Rush! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Rush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e hoje nós vamos fazer o quê? A gente vai observar, entender, ler, analisar algumas tiras, tirinhas que eu fiz essa semana, 5 tiras que eu fiz. E nós vamos depois fazer juntos mais uma, uma nova tira com uma ideia que eu tive aqui hoje. E eu acho que dá pra render aí um bom vídeo pra gente. Rush! Pra começar eu queria falar um pouquinho das minhas histórias com tiras e da minha inspiração recente que eu encontrei na internet. Uma inspiração muito antiga que vale a pena mencionar é o Sr. Peixe Aquático. E quando eu conheci ele, ele tinha um blog que chamava Peixe Aquático onde ele fazia as tiras. Hoje você deve conhecer o Leonardo Amaral mais pelos seus vídeos engraçados no canal Rabisco. Mas as tirinhas do Peixe eram muito interessantes. Porque era lógico, aquele desenho às vezes bem rascunhadão, bem soltão, mas tinha aquele humor decadente. Mas eu cheguei também a fazer algumas tirinhas um tempo atrás, uns 10 anos atrás. E elas eram assim bem inocentes. Alguma eu tentei ser mais crítico assim, mais pontual. Só que no final das contas ficava só ofensivo mesmo. Eu acho que isso é muito difícil. Que você quer construir uma situação em que ainda possa produzir humor e que não seja só uma agressão em forma de charge, sabe? Não era esse o intuito. Então, eu gostei muito de uma tirinha aqui que me inspirou a fazer essa leva. E eu vou mostrar aqui pra você. É uma tirinha recente, ou talvez não tão recente, da queridíssima Laerte. Olha aqui, olha aqui, observe. Eu vou ler com vocês, vamos ler aqui juntos. Aqui no primeiro quadro, o que tem aqui? Uma criatura, uma ave, uma ave furry. Isso aqui é furry. Olhando aqui um produto dentro de uma loja de sapatos. O que é isso aqui que tá aqui? É um sapatinho com asas. Aí ele pergunta, aqueles sapatos voam mesmo? Claro. E aqui é a demonstração. O sapato voando. Oba! Conversando com o atendente, perguntando. Legal que ele aponta para os sapatos que estão no painel anterior, apontando para a esquerda. E aqui no final, não com você dentro, né? E aí você pode estar se perguntando, Guilherme, entendi. Tem uma graça, né? A graça é, tipo, tem uma expectativa, mas ela não acontece, né? Então tem uma quebra, talvez, de expectativa. E você vê um boneco se ferrando. Então isso produz um certo humor, não é, Guilherme? É isso mesmo. Porém, porém, tem algo a mais aqui. Tem algo mais profundo, mais interessante. Tem uma mensagem, tem um conceito aqui, que é justamente essa. De um pássaro estar comprando algo para poder voar e esperando de um produto. Algo que ele já, em tese, teria capacidade de ser, de sentir, de fazer. Então essa ideia de encontrar em si as coisas e não no mundo exterior, eu achei isso interessante. Só que ele está ali meio que escondido. Você pode só ler e falar, ah, não funcionou o sapato que voou. Mas se você estiver prestando atenção, vai dar para ver coisas mais interessantes, mais profundas. E isso me fez pensar, será que eu consigo condensar algumas das ideias que eu já tive sobre arte, sobre o aprendizado, em tirinhas também? E fazer isso ter um efeito cômico e ter, de alguma forma, aquela mensagem por trás? E foi com esta ambição criativa que eu fiz esta série de cinco tirinhas aqui. E eu vou começar pela primeira, que é essa daqui. A mais básica, eu acho, né? Então veja só. Primeiro quadro. Tem um rapazinho aqui desenhando o Naruto. Ele fala, af, não leva o jeito para a coisa. Quebra o lápis em sua frustração. Ele vai então para a academia, a transição do nada. E ele, af, entorta as costas ali, tentando levantar 100 quilos. E aí a gente tem um recadinho aqui, ó. Primeiro dia, e ele diz, é que eu não levo jeito para a coisa. Você pode falar, ou você pode entender o recado. Eu não sei se o humor funcionou direito. Eu não faço ideia, sinceramente. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Mas eu queria, numa questão estrutural, assim, sobre produzir essa narrativa, eu queria ter esses dois lados aqui da história, né? Um lado onde a gente tem o personagem desenhando e se frustrando. E um lado onde essa frustração, que você talvez já tenha sentido, que você já tenha se identificado com essa situação, aqui desse lado, essa identificação, ela é ironizada. Ela é escarnecida. Porque ele está tirando o sarro dessa ideia, né? De que querer levantar um peso pesado na academia no primeiro dia é tão incompatível com a realidade quanto se frustrar por não conseguir desenhar exatamente do jeito que você quer se você está começando, né? Então essa é a ideia dessa produção aqui. Eu não sei o quanto que... Você conseguiu pegar o sentido logo quando a gente leu junto essa primeira vez? Deu certo? Funcionou? Teve humor ou foi só dor no peito? Eu não sei. Talvez seja isso o propósito dessas tiras. É fazer você se sentir mal. Mas isso é interessante, sabe? Pelo menos mostra algum potencial de sintetizar ideias. Porque quando eu escrevi o roteiro dessa tira... Eu vou mostrar pra vocês rapidamente o roteiro dessa tirinha aqui. O que eu fiz aqui no Photoshop? Você pode ver o meu primeiro rascunho que eu fiz aqui no Paint. Eu fiz esse rascunho no Paint, depois eu redesenhei ela. Mas aqui no roteiro, ó, eu criei primeiro esse parágrafo que era qual que é a mensagem que eu quero passar. E a mensagem era tentar fazer uma arte incrível sem ter investido as horas e o esforço pra se preparar é como tentar levantar o peso mais pesado da academia no primeiro dia. Essa era a ideia que eu queria sintetizar dentro dessa tirinha aqui. Eu não sei o quão bem sucedido eu fui, mas eu gostei bastante. A minha segunda tira foi muito mais direta de ser produzida com tudo isso daqui, porque ela foi mais fácil. Então vamos dar uma conferida nela também. Então na nossa segunda tira a gente tem aqui na esquerda uma personagem desenhando e uma voz externa diz São risadas o que eu tô ouvindo! Arte é dor e frustração, suor, lágrimas e sangue. Tá aqui o dramático. Requer diligência por uma vida inteira, dedicação absoluta. Somente um mestre encontra prazer no seu trabalho e um unicórnio peidando. Que eu achei que foi um complemento ali adequado para essa história. Então esse daqui, você pode reparar que a ideia também era construir uma relação entre o que tem no começo e o que tem no final. E a minha ideia era que esse desenho aqui fosse revelado no final e que ele fosse uma contradição da mensagem que tem aqui no meio desse outro cara. Pra produzir essa coisa de contraste e ter pelo menos tipo um punchline. Não é uma piadoca maravilhosa, mas tem algo mais bem humorado no final que contradiz o que esse cara tá falando aqui. Essa coisa de contradição, de ter essa duplicidade de ideias, eu acho que é muito legal na tira. Pelo menos nessas que eu tô fazendo aqui. Eu tô buscando esse contraditório muitas vezes. E na verdade, até quando eu postei, eu falei tipo Ah, você é qual? Você é o primeiro ou o segundo artista? E no final das contas, nós temos essas duas vozes na gente. A pessoa que queria só fazer algo divertido e a outra que... Não, arte é algo muito mais... Eu acho legal que a gente possa passear entre esses dois extremos. Eu fiquei feliz de ironizar essa situação aqui. Espero que tenha dado certo também. Vamos para a nossa terceira tira. Essa daqui eu consegui fazer com quatro quadros, que pra mim eu considero uma evolução, porque o que eu quero fazer aqui é aquela ideia de síntese. Eu quero simplificar uma ideia complexa e trazer ela de uma forma mastigável. Bem simples de você absorver. Então aqui tem um rapazinho junto com um amigo falando Meus desenhos não têm interações. Exceto memes e esses furries gostosos. Que coisa, né? E ele disse, já sei o que ele vai fazer pra ter mais interações. Ele vai xingar os seguidores dele. Olha aqui, ó. Pare de dar like nos desenhos que eu não quero, que façam sucesso e dê like nos que eu quero que você gostem. Que saco, seguidores ruins, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Gente, isso daqui foi uma cutucada pra mais para artistas do que pra seguidores, sinceramente, né? Se você perceber aí a minha ideia. Por quê? Então, eu já vi isso algumas vezes, né? Das pessoas falando assim, gente, isso aqui é só um work in progress, é só um whip. Não dê like. Não interaja. Não vê isso daqui. Eu tô postando, mas é pra você não interagir. Porque quando eu postar arte final, bonita, aí eu quero que você goste de verdade. Não interaja com tudo que eu faço, só com o que eu quero. E eu acho isso muito contraditório na minha cabeça. Não entra na minha cabeça. Porque se o que você quer é interação, você tem que ouvir o que a galera quer e tentar prover isso de uma forma que você não se anule por completo. Mas o que não dá pra fazer é tentar obrigar a sua audiência a gostar das coisas que você quer. Na marra, sabe? Você pode até tentar convencer todo mundo postando aquilo que você mais gosta e fazendo aquilo ganhar o coração das pessoas. Mas mandar nos seguidores pra eles não fazerem ou fazerem alguma coisa, no geral não dá certo, gente. Então era essa mais uma cutucada aqui. O pessoal falou, nossa, Guilherme, você está cirúrgico. Não, gente, eu só tô falando de coisas que eu até já fiz também. Vamos para a quarta tira. A quarta tira eu acho que é uma das mais bestas que tem. Olha aqui. Tem um carinha ali, né? Achei que você ia desenhar. Tá fazendo o quê? E a pessoa tá ali com o reloginho na mão. Aí ela diz, esperando a hora passar. Por quê? Eu ouvi que os artistas evoluem com o tempo. Eu sei, é muito besta. Eu acho que esse texto aqui desse último quadro, se ele fosse ouvir que os artistas só evoluem com o tempo, talvez ficasse mais divertido a piadoca aqui. Mas o comentário ainda, né? Que é esse de tipo, você tá impaciente, você já desistiu e tá esperando só o tempo passar pra ficar melhor. O que você tá fazendo ativamente para melhorar o seu trabalho, hein? Você e a... Então eu acho que tinha um pouco dessa ideia. E também eu fiquei feliz com ela. Eu acho que deu pra fazer com algum sucesso. Foi uma que o pessoal parece que gostou bastante também. E para a última tira final, vamos ver. Que foi, aparentemente, uma das que mais deu resultado no meu Twitter e também no meu Instagram. Foi uma que teve muita participação da galera. Olha só. Também tem um elemento aqui importante. Por que que eu acho que essa tirinha foi mais longe do que as outras? Eu aproveitei uma certa polêmica recente, que se você não viu, né? Um carinha no Twitter chamado Vini, ele compartilhou uma imagem de uma arte finalizada de League of Legends lá e tinha um probleminha anatômico ali acontecendo. Coisa que acontece, a gente erra de vez em quando e não tem problema. É assim mesmo. E tem erros que, se a maioria das pessoas não perceber, então ninguém é um erro. É só um descuido, né? Mas a ideia era essa de defender esses descuidos como se fossem opções estilísticas, como se fosse uma decisão. e tem decisão e tem mancada. E tem hora que a decisão de exagerar a anatomia, de distorcer, de não respeitar algumas regras, maravilhoso. Isso tem que acontecer e eu faço bastante. O que não dá é esconder descuido como decisão estilística de propósito. Não é de propósito, eu não erro, é de propósito. Não foi sem querer, não. É o meu estilo. Então aqui está, né? A anatomia aqui dá pra revisar, hein? É que o meu estilo é assim. Não sei. Não tá sujo. É o meu estilo. A comida toda queimada. Foi por querer. É meu estilo. E aí no final tem ali uma gambiarra mortal, né? Porque isso aqui mata a gente. Benjamin é um instrumento de morte, né? E tá ali, é tudo de propósito, né? Então eu odeio a expressão final desse cara aqui de azul. Eu gostaria de rever isso em algum momento. Mas aqui também foi o primeiro quadrinho que eu inseri mais cores, né? Eu queria que tivesse esse contraste dos dois personagens e as posições deles, né? Eles trocam um pouquinho de lado. E eu queria que fosse sempre evidente quem é quem aqui nessa história. Então eu pintei um de azul e o outro de amarelo pra que eles ficassem sempre destacados aqui. E eu gostei muito do jeito que esse daqui funcionou. Acho que foi a que eu mais me empenhei no desenho, assim, de fazer algo um pouquinho mais detalhado. Porque eu queria ter um ambiente, eu queria ter algumas outras coisas. E foi nesse daqui que eu comecei a sentir, assim, acho que eu tô entendendo qual é desse processo. Eu tô começando a ter essas ideias que propiciam humor, né? E aqui a ideia do humor era fazer essa mesma frase em situações cada vez mais absurdas. E essa daqui era pra ser o cúmulo do absurdo. Só que eu não consegui pensar em nada assim. Até o Doug me recomendou. Pô, aí tinha que ser algo bem doido. Eu não consegui pensar em nada muito doido. Então ficou assim mesmo. Mas eu gostei muito da experiência. Então essa foi a minha experiência que eu tive essa semana produzindo tirinhas com o tema de arte. E agora tá na hora da gente fazer uma aqui juntos. E eu já tenho uma ideia. Eu tive uma ideia um pouco mais cedo hoje. E eu reservei ela pra gente fazer isso. A minha ideia, o que a gente pode fazer? Vamos lá pro Photoshop. E a gente vai digitar esse pequeno roteiro, né? Primeiro a gente vai digitar o que a gente quer passar. Fazer um roteirinho pensando o que vai ter no primeiro quadro. O que vai ter escrito naquele quadro, né? Qual vai ser o balão de fala. E por último, a gente vai rascunhar. E depois a gente acelera um pouquinho pra gente finalizar e colorir. E a gente ver como é que ficou. Quer saber, gente? Acho que hoje eu até vou tomar aqui uma certa bebidinha pra ver se a gente fica bem animado. Mentira, isso aqui não altera não o ser humano. Mas vamos... Deixa eu tomar isso aqui bem aqui na beira do quadro que eu não quero nenhum problema comigo, hein? Vamos lá. Vamos escrever esse roteiro. Certo. Vamos aumentar essa fonte aqui pra ficar um pouquinho mais fácil de vocês acompanharem aí comigo. O público da terceira idade. Certo, vamos escrever esse roteiro então. O que eu vou querer aqui? A mensagem. A mensagem é o quê? A mensagem é... A gente quer o quê? A gente quer ironizar. Esse é o nosso objetivo. Vamos lá. Objetivo. Qual que é o nosso objetivo? O objetivo é ironizar o comentário que sempre tenta comparar seus personagens com outros mais famosos. Esta é... Este é o nosso objetivo. Então vamos pegar aqui o nosso parágrafo porque o espaçamento em se... Aqui tá uma coisa brutal. Será que a gente consegue pegar um que é um... Ah, bem melhor. Bem melhor. Ok. Então esse é o nosso objetivo. Vamos pegar esse daqui e jogar pra esquerda. Ok. Nosso objetivo é esse. Então a estrutura que eu pensei pra isso, gente, é assim, ó. É assim, ó. Vamos lá. Quadro 1. A gente vai ter no quadro 1 um desenho de um personagem. Ainda não sei o quê. E a frase, vai ter uma frase também fora de... Com aquele balãozinho que sai pra fora do quadrinho. Dizendo que a pessoa que está falando aquilo não está sendo representada naquele quadrinho, naquele momento. Vai ser o seguinte. Nossa, tá a cara do personagem X que a gente não sabe quem é. No quadro 2, a gente vai ter os dois personagens aparecendo em conversa. E aí, o que a gente vai ter? Ela tá falando assim... Aqui agora a gente pode... Eu tô pensando. Eu quero esticar ou eu quero reduzir isso? Eu acho que eu quero expandir isso. Então aqui eu vou assim. Um deles vai falar. Ah, é? Nossa. Idêntico. O primeiro incomodado com o comentário. Ok, ok. Eu acho que é isso que eu quero. Porque o que eu tô tendo... Tipo, eu já tenho na minha cabeça agora, você deve imaginar, eu já tenho mais ou menos o procedimento que isso daqui vai acontecer. Porém, o que eu não tenho ainda é quais são as sensações desses personagens nesse roteiro. Se eles estão incomodados, bravos, ou só irritados, ou não. Se eles estão levando uma boa. É isso que eu não tô entendendo ainda. Então vamos lá. No quadro 3, o que vai acontecer? No quadro 3, é... Opa. O que vai estar acontecendo? Aqui ele vai falar assim, ó. Eu tô visualizando... Eu tô tentando imaginar visualmente como é que eu vou distribuir isso na cena. Se a gente vai ter dois personagens, o close de um só. Eu acho que aqui podia ser o close na cara de um deles. De um. Que aqui vai ser o... Eu vou chamar ele de primeiro. É um close na cara do primeiro. E ele vai estar falando o seguinte. Ele vai estar dizendo assim. Mas é ele mesmo. Eu não sei se essa frase tá boa. Mas a ideia é que ele vai concordar. Não, é ele. Agora a gente pode fazer isso em um quadro ou em dois. Ou a gente vai fechar isso no quinto. Porque eu tô percebendo que fazer uma tirinha em quatro quadros pra mim virou um objetivo pessoal. Porque eu quero sintetizar. Eu gostei de esticar um pouquinho aqui em cima. Eu também não sei. Eu tô agora pensando. Será que eu tiro informações? Eu adiciono? Vamos lá. Porque o que importa é o humor e a mensagem que tá batendo. E aqui no quadro quatro a ideia é o quê? É o cara super surpreso. Segundo. E estarrecido. E aí a ideia é que aqui ele vai estar falando. Nossa, mas não tem nada a ver. E aqui ele vai estar falando um milhão de coisas. E o outro personagem? Talvez olhando pra câmera. Aí talvez alguma coisa assim. Sou muito fã. Reconheci na hora. Alguma coisa assim. Porque qual que é a ideia? A ideia é que se você... Quando alguém fala que seu personagem tá parecido com o outro. Aí você fala. Não, é ele mesmo. É o Naruto que eu tô desenhando. Aí ele vai começar a reparar em tudo que não é parecido. E vai falar que não tem nada a ver. Só que aí no Superman. Espera aí, né? Então essa é a ideia. Essa é a ideia. Eu acho que a gente consegue resolver assim, hein? com quatro quadros. Sem precisar de um quinto quadro. Vamos lá. Ironizar o comentário que sempre comparar seus personagens com outros mais famosos. Então... Nossa, tá a cara do Tananã. Não é? Sou muito fã. Reconheci na hora. Não, mas é ele mesmo. Mas aí não tem nada a ver. O cabelo dele não é assim. Aí ele é cara assim. Eu tirei a foto dessa minha expressão pra ver se eu consigo anotar ela. Será que ficou boa? É essa a expressão que o nosso personagem vai fazer? Pera aí. Assim, ó. Ok. Muito bom. Muito bom. Vamos anotar essas caretas aqui. Talvez nos sirva pra algo. É isso. Eu acho que é isso que eu quero aqui. É isso aqui, ó. Aqui é assim, ó. Pra você ver. Porque eu acho que o nosso roteiro é esse. Esse é o nosso roteiro. Eu acho que a gente pode agora tentar fazer o rascunho do quadrinho em si. Ver como é que vai funcionar e a gente progride daí. Vamos lá. O que eu vou fazer primeiro? Vou montar aqui um quadrado. Mais ou menos desse jeito. Vou duplicar ele aqui. Quantos pixels tem de altura isso? Vamos deixar maior? Vamos deixar essa galerinha com uns 800 pixels de altura. Isso aqui é 300. Então, algo mais ou menos assim. É um tamanho bom. Porque a gente tá aqui dentro de uma página A4 em 300 dpi. Então, o que importa é ter isso. É. Aqui sendo o tamanho 100%, pra mim já tá bom. É isso que eu preciso. Então, isso aqui é 3 e 4 quadros. Todos aqueles outros eu fiz num tamanho bem parecido. Eu tô achando que eu vou abrir algum daqueles arquivos. Vamos lá. É, gente. Esse aqui é o arquivo que eu usei pra fazer todas aquelas outras, né? Então, aqui já tem a assinaturazinha que eu tinha bolado. Aqui tem alguns rascunhos também, né? De outros processos. É exatamente isso que a gente vai fazer. Olha só o que eu tenho aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 4 quadros aqui já rascunhados pra gente. Eu vou botar um pouquinho pra cá. E vamos ver o que que acontece. Então, eu vou pegar aqui essa camada que tem o nosso roteiro. Eu vou jogar ele aqui no meu outro monitor. Então, vai ficar aqui em cima pra eu poder analisar isso tudo. Vamos ver. A primeira coisa que a gente vai ter aqui na tela vai ser o desenho do personagem. O que eu fiz ultimamente, com todas as vezes que eu tive desenho na tela, a minha tendência foi desenhar uma tela mais ou menos assim, sabe? Porque aí parece que há algo sendo representado, é algo que tá sendo visto no mundo real, dentro daquele quadrinho, e não uma pessoa que tá em pé naquele universo, sabe? Porque se tudo que tem no seu quadrinho é desenho, como é que você sabe que é um desenho e não uma pessoa, sabe? Eu acho que isso é complicado. Se eu só desenhasse o Naruto assim, em pé, talvez desse a impressão de que ele é um personagem de verdade na história e não um objeto nesse mundo, tá? Eu só não sei se eu vou fazer o Naruto. Agora a gente precisa tirar sarro de algum personagem. Quem que a gente vai tirar sarro, hein? Nossa, meu dente tá doendo. Um personagem que todo o pessoal desenha e fica parecido. Tem que ser anime, né? É o pessoal que desenha anime que cai muito nessa. Vamos fazer com o Naruto mesmo? Vamos fazer com o Naruto mesmo? Só que aí o que a gente faz? Como é que a gente vai transformar esse... Só um retrato? Acho que se for só um retrato, a gente tem menos coisas pra trabalhar. Eu não sei se vai ficar mais fácil ou mais difícil. Mas vamos tentar fazer assim. Quem sabe ele tá com a mãozinha aqui. Aqui assim, ó. Só viver na vida. Alguma coisa assim. E... Então ele vai ter algo na testa. Só que a gente tem que fazer essa parte final ser um pouco diferente. Então eu acho que podia ser bem grandão assim, ó. E quadrado, não sei. Talvez essa parte do cabelo que fica do lado da cabeça ser bem mais comprido. Um sorrisão. Aquele sorrisão que fica os dentão assim. E aquela cara de tô certo. Aí aqui a gente precisa ter algo que pareça ser com o Naruto, só que não pode estar igual. Então algo que é parecido. Vamos ver. O Shopping entrava comigo agora, que eu tô gostando do que eu tô fazendo. Quem sabe... Esse abril pode ter algum... Alguma coisa na bochecha. Talvez uma estrela na bochecha. E ele vai ter aqui uma bola. Uma bolinha. Uma bola. E dentro dessa bola vai ter o símbolo de... Google Maps, certo? E um pin. Um pinzinho aqui, assim. Vai ter um negocinho aqui. É pior que eu tô gostando. desse bonequinho. Eu tô achando ele legal. O que que tá acontecendo? E o cabelo dele vai ser espetado. Só que agora virou o Naruto, né? Vai ser espetado. Só que... Vai ser vermelho, né? O cabelo dele. Vamos fazer aqui assim. Uma manguinha pra ele. Uma jaqueta. Se ele tivesse uma pistola, eu acho que ia ser engraçado. Porque se tem uma coisa que você não imagina, é o Naruto com uma arma, né? Então já tá ficando bem análogo com o desenho que eu fiz na última tira, mas... Tô nem aí. Vou fazer o Naruto com uma Glock. Eu tô falando Glock, mas eu não sei nada de arma, gente. Então não me xingue. Acho que tá... Tá perfeito, né? Não tem nenhum defeito nesse desenho. Muito bom. O que que eu tinha feito ultimamente pra dizer que esse é um desenho digital que tá sendo produzido, era fazer aqui desse lado como se fosse a barra de ferramentas do Photoshop, assim. Só que é a minha barra do cérebro, né? Porque tá tudo fora de ordem e nada tem a ver com nada, mas... Lupa, setinha, quadrado, conta-gota. Parece uma espada. É. E ter aqui, assim, um cursorzinho. Eu acho que eu vou começar, tipo, igual o outro, assim, sabe? Com o cara botando o dedo na tela, talvez, até. Talvez o... E se for uma tela que nem essa que eu tô usando aqui agora, dava pra ter. Uma mãozinha com a caneta aqui, assim, né? Será que a gente faz isso? Eu acho que eu vou fazer, hein? Acho que eu vou fazer. Eu vou ter que desenhar a minha mão desenhando. Isso é muito mais complicado do que pode parecer, viu, gente? Não caia nesse conto, hein, não. Nossa, infelizmente, eu seguro a caneta, assim, com o dedo embaixo do outro. Ao invés de elegantemente... Ok. Ah, cometi um pequeno engano. Guilherme, qual que é o engano que você cometeu? Então, gente, uma coisa que eu tinha feito com alguma reserva nesses últimos quadrinhos era marcar um espaço superior aqui, acima dessas tiras, pra sempre ter uma forma de organizar o texto, pelo menos em duas linhas aqui no topo. Eu não fiz isso dessa vez e, logicamente, o desenho do meu Naruto aqui tá cobrindo um pedaço. Então, eu vou diminuir esse desenho pra que ele fique ocupando mais ou menos só essa parte inferior daqui. Isso é bom porque agora eu vou ter mais espaço pra desenhar essa mão. Ela vai poder ser um pouco maior. Eu também vou observar essa tira um pouquinho mais à distância e eu vou aumentar essa mãozinha, colocar ela aqui assim, ó. Muito bom, satisfeito, satisfeito. É isso daí. Então, aqui a gente vai ter o balão de fala de uma pessoa que está fora da cena. Então, a gente vai puxar a perninha do balão até ele bater aqui na quina. E aí ele vai estar, ô... Nossa, tá parecido com não sei quem. É... Vamos escrever aqui, então. Eu vou tentar escrever... Eu vou escrever meio que provisoriamente, só. Lembra que tinha um charuto? Eu não sei se eu uso mesmo o nome do Naruto ou se eu fingo que o Naruto não existe. Eu vou colocar Naruto, sim. Vou ganhar acesso de fã do Naruto. É... Eu tô pensando agora aqui que realmente tá muito parecido com o Naruto. Será que vale a pena a gente ficar defendendo esse cara? Ou será que vale a pena a gente zoar com os dois, né? Nessa situação aqui. Eu não sei. Eu não sei como é que a gente vai fazer isso ainda. Bom, mas a gente vai descobrir durante o processo. Então vamos pro próximo quadro agora. Ok, nesse segundo quadro é pra gente ter os dois personagens aparecendo e um falando com o outro. Então eu tô... Eu ainda sinto que eu tô preso nessa estética aqui de um cara sentado e de um cara em pé. Eu acho que esse cara aqui ele podia tá dando uma pescoçadona assim, sabe? Porque ele é muito encheridaço. E eu acho que eles podiam tá um pouquinho menores. Um pouquinho mais pra cima. Cabeça um pouquinho maior pra manter o estilo. Vamos fazer uma mãozinha apontando. Tá muito parecido com o outro quadrinho. Tá igual. Aqui eu ainda não sei como é que vai ser a expressão desse cara. Eu vou trabalhar ela bem por cima. Eu descobri que elementos muito importantes do deboche eles acontecem quando a boca tá muito por um lado do que pro outro. O balãozinho do AE é que se eu sou muito fã reconhecendo a hora é que esse cara aqui ele tá tentando... Ele tá achando que tá fazendo elogio, eu acho. Eu acho que dá pra gente exagerar mudar um pouco mais esse nosso Naruto aqui. Vamos mudar esse cabelo dele porque eu acho que esse cabelo dele aqui tá muito... Esse foi o melhor Naruto que eu já desenhei na minha vida e não é o Naruto. Eu tô muito frustrado. Vamos fazer assim, ó. Como se fosse um mega topetão. E essa jaqueta vamos deixar ela bem grande aqui assim. Eu acho que agora tá bem menos parecido. Eu esqueci que esses personagens aqui normalmente não tem nariz. Boca aberta. Tá aqui. Aqui eu queria ter um balão com duas linhas aqui. Uma linha tarinha pra cá. Seria... Sou muito fã. Reconheci. Na hora. É muito grande. A maior dificuldade, gente. Eu ia encaixar texto grande num quadril pequeno porque em tese a gente devia fazer o contrário, né? Faz o texto primeiro, depois encaixa no quadril. Eu acho que assim funciona. Ok. Nossa, tá a cara do Naruto. Ah, é? Sou muito fã. Reconheci na hora. Acho que esse cara podia ter um... Ok. Acho que esse cara aqui podia ser um pouquinho menor. Esse cara tá um pouquinho mais pra baixo. Ótima distribuição. Ajuda um bocado. Ok. Ok. Aqui eu acho que a gente tem que fazer um close. E aqui o desenho tinha que ficar muito mais sério, sabe? O desenho tinha que ficar bem mais... Quase como se aqui ele estivesse ativando o sharingan. Eu acho que isso aqui é pra ser um poker face, assim. Eu não sei. Vamos ver se vai funcionar. E aqui a gente tem o quadrinho colorido, né? Aqui eu não sei se ele vai estar com cara de que já tá preparando que tá zoando com o cara. E podia ser uma cara mais... Tipo, o falso sorriso. Tá muito complicado. entender as emoções que eu quero pra esses personagens hoje aqui. Mas eu acho que pode funcionar. Vamos pro último. O último. Trás cruzado. Ombro pra cima. A expressão dele vai estar aqui. É que talvez ele gritando com o desenho. E aqui o desenho. Aqui vai ter que ter a face da superioridade que você encontra no perna longa, sabe? Eu acho que aqui a gente podia... Será que a gente reutiliza aqueles personagens do outro desenho? O carinha azul e o carinha do cabelo que tinha um cabelinho assim e era amarelo? Porque eu acho que é a cara dele. Porque os dois já tem uma linha de comportamento meio diferente. Só que o azul no outro ele tinha um rosto mais comprido. Então essa boca dá pra descer mais. Ele é mais assim. Daqui a pouco eu vou ter personagem que o nome é azul e laranja, né? Então, mão pra cá. Mão pra cá. Eu esqueci como é que desenha braço cruzado, gente. Alguém me ajuda. É mais ou menos isso que eu queria aqui. Difícil. Difícil. Como é que eu faço? Ah, eu sei. Eu já vi isso feito em outros lugares. Que é, tipo, o que importa não é o que ele tá falando. O que importa é que ele tá falando muito. Aí eu já vi, tipo, o texto escrito todo por trás do personagem, sabe? Eu, e, esse, esse é o nosso rascunho, gente. Essa era a ideia. Tá funcionando? Eu não sei. Vamos ver as reações pra ela lá no meu Twitter, no meu Instagram? Você pode já me seguir lá. O que eu vou fazer agora é finalizar isso daqui, passar um traço mais definitivo aqui por cima e eu volto pra mostrar o resultado final. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Pronto, galera. Eu terminei e ficou desse jeitinho que vocês estão vendo aqui embaixo. Eu tentei ainda manter aquele estilo econômico de pintura. Eu não gosto muito esteticamente desse quadro, mas eu queria muito valorizar esse com fundo vermelho. Então, eu ainda acho que eu tô... Pra mim, basta. Pra hoje tá bom. E aqui tá o Naruto de cabelo vermelho e essa ideia, né? Tá igualzinho, mas se você falar que é o personagem, a pessoa vai falar tudo que não tem de idêntico nele. Então, eu acho... Eu gosto dessa brincadeira. Não sei. Isso daqui é meio provocativo. Acho que sem muita razão. Mas... Tá aí. Eu queria botar isso no mundo e agora eu fiz esse pedaço de discórdia. Então, se você curtiu, deixa o seu like aqui nesse vídeo. Se inscreva pra não perder coisas novas. Toda semana tem chegando por aí. Muito obrigado a todo mundo pessoal aí pela paciência, pela companhia nesses conteúdos. A gente bateu uma marca super importante, mas eu não quero falar sobre isso ainda porque eu quero falar sobre isso quando for mais... Quando eu puder fazer o que eu pretendo. Ok? Gente, muito obrigado. Valeu mesmo. A gente se vê no próximo. Valeu e... Falou. É isso aí. Acabou. Terminei. Falei que ia gravar o vídeo e gravei o vídeo, pô. Fiz o pé. Fiz o pé. Fiz.